Em Chapecó, o trânsito de elevado vereador Alcindo Moura está liberado, finalmente, Cibelo e Fábio, essa obra que foi tão aguardada pelos chapecoenses, vai ajudar a solucionar o trânsito ali naquela região e agora, fluxo liberado por lá. É sim, Fernando, a obra está em construção desde 2015, a gente vai ao vivo pra ver como é que ficou, né, a obra pronta agora de fato funcionando, uma demanda antiga da comunidade, a Vanessa Pressoto está ao vivo pra mostrar pra gente de fato, então, finalmente entregue, né, Vanessa? Isso mesmo, é uma obra muito importante aqui pra Chapecó, porque ela liga aí as quatro grandes regiões do município, garantindo mais agilidade no local que é considerado um dos mais movimentados aqui da cidade e o trânsito, então, do local foi liberado neste sábado a partir das oito horas da manhã e os agentes de trânsito estão no local, né, vão permanecer no local durante a semana toda, é pra orientar e garantir a segurança de quem passa por lá. Os motoristas, eles precisam de cautela, então, ao passar aí no local, porque ainda estão sendo realizadas algumas obras lá, né, ainda não foi concluído todos os trabalhos, estão sendo finalizados, então, a iluminação, a sinalização viária e plantio também de grama nos canteiros. A obra, ela teve investimento de cerca de 16 milhões de reais, parte do valor foi financiado pela Prefeitura Municipal de Chapecó e 7 milhões de reais vieram do governo. Então, realmente é uma obra muito importante, estava sendo muito esperada, né, como a Sibeli falou, desde 2015 estava, né, em função aí dessa obra e agora ela veio aí, os chapecoenses estão felizes da vida aí com essa obra que vai agilizar muito, né, esse local que é tão movimentado aqui na cidade. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A obra é entregue, então, para os chapecoenses. Finalmente!